Boa tarde, Presidente Esmar Madeira, da TV Globo. O senhor citou agora, logo na abertura, problemas como as guerras e a dificuldade das governanças. E ontem o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, citou o Brasil no Conselho de Segurança. No discurso ele reclamou de uma visão colonial sobre a Ucrânia, criticou a proposta que o senhor inclusive citou agora há pouco, da China e Brasil, e disse que a Ucrânia não vai aceitar propostas de solução alternativa a uma paz plena, deixando claro que não vai abrir mão da integridade territorial e soberania. Como é que o senhor vê essa fala do Volodymyr Zelensky, especialmente porque a crítica veio também citando o nome do Brasil, citando o país? Eu acho que ele só falou o óbvio, que ele tem que defender a soberania e a obrigação dele, que ele tem que ser contra a ocupação territorial e a obrigação dele. O que ele não está conseguindo fazer é a paz. E o que nós estamos propondo não é fazer a paz por eles. O que nós estamos é chamando a atenção para que eles levem em consideração que somente a paz vai garantir que a Ucrânia sobrevive enquanto o país soberano e a Rússia sobrevive. É isso que nós estamos falando. Eles não precisam aceitar a proposta da China e do Brasil porque não tem proposta. Tem uma tese de que é importante começar a conversar. E eu vou dizer para o professor, mas ele, se fosse esperto, ele diria que a solução é diplomática, não é militar. E isso depende de capacidade de sentar e conversar. Ouvir o contrário e tentar chegar no acordo, sabe, para que o povo ucraniano tenha sossego na vida. É isso. A gente vai ter que encerrar porque a gente tem um voo de volta para o Brasil. Vamos fazer um negócio. Como eu sou um cara altamente democrático, como eu sou um cidadão altamente democrático, eu vou dar uma colher de chá para mais duas perguntas. Agora, por favor, gente, faça uma pergunta mais inteligente do que eu possa responder. Primeiro, Simone. Eu sou a Simone Iglesias da Blumber. Bom, boa tarde, presidente. Eu sou a Simone Iglesias da Blumber. Eu vou ter que fazer um sanduíche de perguntas para depois os meus colegas do Brasil não reclamarem. O senhor pediu uma reunião com as agências de risco aqui em Nova Iorque, conversou com as três. Entendemos, pelo ministro Fernando Haddad, que para o senhor entender se o Brasil consegue voltar ao grau de investimento ainda dentro do seu mandato. Então, a gente quer lhe ouvir sobre isso. E o presidente do Chile fez uma reclamação muito agressiva ontem no encontro do Pacto pela Democracia, cobrando que o senhor e os outros presidentes usassem a mesma régua para medir ditadores e presidentes que cometem violações dos direitos humanos. Ele citou nominalmente o Putin, o Maduro, o Ortega e o Netanyahu. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, comentasse as críticas do Boric. Muito obrigada. Você sabe qual é a essência da democracia? É as pessoas falarem o que querem falar. e a gente escutar o que a pessoa falou. Ele falou o pensamento dele. E jamais eu vou contestar. Se ele pensa aquilo que ele falou, ótimo. Eu não vi nenhuma coisa agressiva que o presidente Boric falou. Ele tem falado isso sistematicamente há alguns meses. E é importante que ele continue falando, porque só ele pode falar o que ele pensa, não eu.